Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, escândalo, dessa vez com prova, dessa vez mais concreto, e o Bolsonaro tá cada dia mais, escute o que eu tô falando, cada dia mais com o pé na papuda, cada dia mais com o pé na cadeia. Olha, pego na mentira, o FBI desmentiu a versão de Frederico Acéfalo, advogado da família Bolsonaro. Ele foi o responsável pela recompra de um relógio do acervo presidencial em dinheiro vivo, após denúncias de irregularidades na venda. Isso tá nos diálogos do grampo do celular dele, que foram quatro celulares, além também do Mauro Cid, além da delação do Mauro Cid, o Acéfalo mentiu, como sempre mentiu, escondeu o Queiroz na casa dele, e todo mundo sabia que eles tinham ligação, que o Bolsonaro tinha ligação, e ele negava, disse que escondeu lá, tava morando lá, mas ele disse que não sabe, nunca viu, só ouvia falar que ele é mentiroso, contador de mentira, a gente sabia, disse que comprou um relógio que ficou com pena do orçamento brasileiro, ficou com pena do Estado brasileiro, e devolveu, comprou com o próprio dinheiro pra devolver, né? Isso é um absurdo, são piadas que eles contam, mas não adianta. Vou passar o vídeo pra vocês, compartilhe o vídeo, dê seu like, e vamos lá, viu? Olha o vídeo aí. Um mês em que as autoridades americanas firmaram um acordo de colaboração com a Polícia Federal, a apuração que eu trago nesta quinta-feira é que os primeiros documentos já chegaram à sede da Polícia Federal. Portanto, o FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, já começou a compartilhar informações a respeito da venda, das joias do acervo presidencial nos Estados Unidos. O que que eles receberam até agora? Comprovantes de movimentação financeira no que diz respeito àquela recompra do relógio da marca Rolex, que foi feita pelo advogado Frederico Wassef. Vamos lembrar aqui o que que a gente já sabe sobre isso. O advogado da família Bolsonaro admitiu que foi aos Estados Unidos para recomprar este item valioso, que não deveria ter sido vendido, e admitiu que fez esta compra em dinheiro vivo, mas na declaração que ele deu, ele negou que tenha feito isso a mando do tenente-coronel Mauro Cid, que era o braço direito de Jair Bolsonaro. Agora, esses documentos que já estão nas mãos dos investigadores aqui do Brasil, mostram o contrário, eles têm elementos que provam, não só que ele esteve nos Estados Unidos, recomprou o relógio em dinheiro vivo, mas que fez isso a mando do general Lourena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid. O que que a PF está fazendo agora? Cruzando informações? É, a PF vai cruzar informações para chegar nesse cara aí, olha, no Mequetrefe Bolsonaro, olha, com o pé na papuda, está com o pezinho na papuda e o outro saindo do chão. Como a marcha olímpica não pode tirar os dois do chão, o outro ainda está colado. Mas ele, como capitão do exército, está com a marcha olímpica direto para a papuda. Aguardem resultados, porque o Bolsonaro vai para a cadeia. Olha, e de tanto ele dizer que o Lula não faz, que o Lula não fez, que o Lula não sei o quê, vamos mostrar um vídeo aqui de tanto o Bolsonaro pedir aqui para a gente mostrar o que o Lula está fazendo. Alguém postou o vídeo e a gente vai reproduzir aqui para deixar para vocês, dividir com vocês. Olha, desmentindo o Bolsonaro, um perfil só criado para isso. Parabéns, show de bola. E vamos lá, ó, me apresente uma boa ação do atual governo, entre aspas, palavras do Bolsonaro. O inelegível, o embrochado e o futuro presidiário pediu. Então resolvemos apresentar. E eu vou passar para vocês aqui o videozinho das obras do Lula, questionada pelo Bolsonaro, que não fez nada em tantos anos de deputado e muito menos como presidente da República. Se você tem boas coisas para apresentar, você apresenta. Se você tem boas coisas para apresentar, você apresenta. Se você não tem, você critica. Me apresente uma boa ação do atual governo aqui no Brasil. Uma. Você não tem. O programa Desenrola do governo federal entra na sua última fase. Segundo o Ministério da Fazenda, até agora, 2 milhões e 700 mil pessoas já participaram do Desenrola, o que representa mais de 20 bilhões de reais em dívidas renegociadas. O desemprego no Brasil recuou no terceiro trimestre deste ano de acordo com o IBGE. Ficou em 7,7%. Os preços dos alimentos estão caindo e devem fechar o mês de agosto com a queda mais expressiva em 20 anos. Mais de 2 milhões de famílias do Bolsa Família conseguiram aumentar a renda e vão receber o benefício reduzido. A regra de transição é justamente para incentivar a procura por trabalho. O Ministério da Saúde relança mais médicos com foco nas regiões mais carentes do Brasil e pretende mais do que dobrar o número de profissionais contratados pelo programa. A inflação oficial do país veio mais uma vez menor do que se esperava. A inflação subiu 0,24% em outubro na comparação com o mês anterior e o número veio abaixo das estimativas dos especialistas. Bom, agora a gente vai falar sobre o desmatamento da Amazônia, que caiu 22,3% ao ano, segundo os dados apresentados ontem pelo Ministério do Meio Ambiente. O produto interno bruto do Brasil cresceu quase 1% no segundo trimestre, resultado acima das previsões do mercado. O presidente Lula assinou hoje a medida provisória para taxar os fundos de investimento dos super ricos. O presidente Lula sancionou a medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia também aquela faixa de isenção do imposto de renda. O presidente Lula sancionou a lei que facilita a renegociação de dívidas de estudantes com o Fies. Os descontos podem chegar a 99%. O Senado aprovou em dois turnos o texto da reforma tributária. A gente concorda com 95% da reforma. É uma vitória do governo Lula III e principalmente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que defendeu a proposta e colocou a equipe dele para negociar aqui, tanto no Senado quanto na Câmara. A verdade dói. Desmentindo Bolsonaro. Olha isso, não tem preço. Passa na cara dos golpistas bolsonaristas, da galera do curralinho que anda invocado com o Bolsonaro ainda. Desse povo alienado, doente da bolha bolsonarista que tá com saudade de gasolina de nove reais, de picanha de cem, de noventa, passa esse vídeo pra eles, mostra o tanto de coisa que o povo que tá noticiando, faltou aí o Brasil, eu tô por dentro, eu tô por dentro, falta o Brasil sorridente, casa de graça pro povo, falta muita coisa ainda que tá acontecendo que o governo Lula, apesar do orçamento deixado pelo Bolsonaro pra esse ano, que a gente sabe que toda crise desse ano foi um orçamento previsto, feito, que acontece isso todo ano, pro ano seguinte o orçamento é feito no ano, foi feito pelo Bolsonaro. O Lula ainda corrigiu muita coisa, conseguiu avançar no Congresso e aprovar muita coisa, principalmente auxílio e os 150 a mais que conseguiu doar pro povo aí, garantir porque o Bolsonaro já tinha colocado 400 e nem iria dar, anota aí que ele nem iria dar, mas tudo bem, o Lula ganhou, graças a Deus, tá dando, tá dando certo, tem muita coisa pra mostrar pra gadaiada, muita coisa pra deixar a gadaiada maluca, porque a gadaiada torce pro fracasso, a gadaiada torce pra que a gasolina tivesse a 12 reais, como se fosse o Bolsonaro, e não foi, mas se fosse, gasolina estaria, porque ele não tinha freio, o Lula quebrou esse processo de paridade internacional no preço da gasolina, dolarizada, que era do governo Bolsonaro com o catastrófico Paulo Guedes, né, que foi uma bomba, investia no exterior e aqui no Brasil deixava o povo brasileiro sem dinheiro, deixava o povo brasileiro totalmente quebrado, era isso que era o governo Bolsonaro e agora o governo Lula, tem várias notícias, não é dita por mim, nem pelo governo, são aí, inclusive, redes de televisão que tem uma tendência bolsonarista noticiando, porque é verdade, ainda faltou muita coisa, inclusive, casa de graça, que é mais recente agora, ninguém tá noticiando, mas a gente vai falar, tem casa de graça pro povo, olha, chegou até aqui, compartilha o vídeo e vamos para mais vídeos, dê seu like, comenta aí, olha, conhecereis a verdade e a verdade libertará vocês, gadanhada, show!